Evento Praga Estelar voltando pro jogo, com algumas mudanças. Mais novidades sobre a atualização Whispers, que deve vir no final desse ano. E além disso, uma nova operação de clã, que vai vir junto com a atualização Whispers. Como tudo isso vai funcionar, além de várias outras novidades, foram os assuntos que os desenvolvedores do Warframe trataram na Devstream 174, transmitida hoje, dia 27 de outubro de 2023. Bora então cobrir tudo isso, só antes, lembrando vocês, rapidinho, que se vocês gostarem desse vídeo, ou se esse vídeo for útil pra vocês, vocês cogitarem deixar um gostei aí embaixo, que pra vocês é apenas um clique, mas me ajuda muito, e ajuda muito o canal. Lembrando também que eu faço live todos os dias, com exceção de segunda-feira, começando às 18 horas, lá em twitch.tv barra voidfisher.br. Agora sim, vamos dali. Eles começaram a transmissão mostrando uma arte, um conceito, da atualização Whispers, que pelo que eles postaram durante o evento da Tenocon no Twitter oficial do Warframe, deve chegar em dezembro. Mas, depois disso, ao invés de falar sobre novidades do jogo, eles voltaram um pouquinho e começaram a abordar sobre o desenvolvimento da atualização Abismo de Dagaf, que já chegou no jogo no dia 18 desse mês. Aonde eles mostraram um pouquinho da produção da música da atualização... E mostraram também um pouco da produção do efeito sonoro da quarta habilidade da Warframe Dagaf. A Rebeca comentou que a missão de farm da Warframe Dagaf serve para eles verem como a comunidade lidaria com missões com chave atualmente no jogo. Já o Grant comentou algumas coisas sobre a produção do rework dos Companions, e disse que ainda deve vir mais buffs nos próximos dias. Mas a Rebeca relembrou, como eles já haviam dito na devstream do mês passado, que o mod Charm do Kavat Smita provavelmente vai ser nerfado no ano que vem. Apesar de que eles ainda não têm planos de como é que eles vão fazer isso nesse momento. Disseram que é algo pro ano que vem. Depois de comentarem sobre a produção da atualização Abismo de Dagaf, eles comentaram que a arma Gotva Prime que foi oferecida durante o evento da Tenocon vai voltar pela primeira vez no Baro Kittir da semana que vem. Em seguida comentaram sobre o evento Praga Estelar, Plague Star, que disseram que vai voltar dia 7 de novembro. A Megan explicou que uma das coisas que eles queriam solucionar na Plague Star é o fato de algumas pessoas não contribuírem com os consumíveis, que faz o nível da Plague Star aumentar e também spawnar os boss Emocyte, que tu batalha com eles e, depois disso, é claro, ganha mais pontos na caçada. Pra solucionar isso então, a Plague Star quando vier dia 7 de novembro agora vai ser um pouco diferente. A etapa de defesa que também era utilizada pras pessoas colocarem os consumíveis, que aumentavam o nível da missão e fazia spawnar os boss Emocyte, na verdade, tu ainda vai ter que construir aquele consumível, mas tu não vai ter que utilizar ele naquela etapa. Vão ter três caçadas diferentes de Plague Star pra tu pegar com o Konzo em Cetus. A primeira delas, de nível menor, é um evento da Plague Star normal, como se tu não tivesse colocado nenhum modificador, nenhum consumível naquela etapa, ou seja, com o menor nível possível da caçada e sem spawnar os boss Emocyte. Já a segunda caçada vai funcionar como se cada pessoa tivesse colocado um consumível. E pra entrar nessa caçada, cada pessoa do esquadrão precisa ter, no inventário, um de cada consumível. E além disso, também vai ter uma nova opção no Steel Path, no Caminho de Aço, com algumas recompensas a mais. Indo pra atualização Whispers, a Rebecca comentou que eles vão melhorar a tecnologia das névoas no cenário, e que na verdade é uma tecnologia que eles estão desenvolvendo pro jogo Soul Frame, e que eles vão reaproveitar aqui também. Por isso também que na atualização Whispers, a renderização clássica não vai estar mais disponível no jogo, e tu só vai poder utilizar a nova renderização. Isso, claro, no PC, porque no console eles já tiraram essa opção, na atualização Abismo de Dagoth, e junto vão trazer também melhorias nas peles dos personagens. Mostraram alguns conceitos de inimigos da atualização Whispers, do Albrecht Antrati, e de um inimigo infestado, que na verdade, vem na atualização Warframe 1999, que não tá programada pra esse ano, e sim pra ano que vem. Diferente da atualização Whispers, que tá programada pra dezembro desse ano. Além disso, na atualização Whispers, um pouquinho depois dela chegar, mais ou menos uma semana depois pelo que foi comentado na Devstream, vai vir uma operação de clã, onde eles comentaram que o teu dojo, de certa maneira, vai estar envolvido, e que não tem planejamento pra fazer uma leaderboard pra essa operação de clã. Ou seja, não vai ter aquele placar de líderes, com um clã competindo com o outro. Pelo menos, não há intenção deles nesse momento, e além disso, disseram que vão dar mais detalhes sobre essa operação de clã, na Devstream do mês que vem, lembrando que eles fazem Devstreams com novidades sobre o jogo, uma vez por mês. Na mesma atualização, vai chegar a skin deluxe do Sevagoth, que vai tocar uma nova versão da música do Sevagoth, enquanto tu tá na quarta habilidade. Acompanhando ela, vai ter uma skin deluxe pra Epitaph, e a Nexus de Armadura, com um peixinho bem fofinho que te acompanha. E mostraram um slide com algumas das novidades da atualização Whispers, além da jornada, dos novos mapas, das novas missões. Mas, tem uma novidade aqui nesse slide, que eles comentaram apenas por cima, e não entraram em detalhes, que é o novo Warframe que vai vir com a atualização, o Warframe chamado Corvex. Por enquanto, a gente não tem nada sobre ele. A Rebeca comentou que eles estão implementando uma maneira de quem tá voltando pro jogo, conseguir rever toda a história do jogo, que perdeu nesse meio tempo, que não tava jogando. E que além disso, eles estão pensando em implementar uma opção pra tu comprar por platina, um skip de jornadas. Mas, como assim? Ela explicou que seria como comprar as recompensas da jornada, diretamente, ao invés de ter que fazer as jornadas, pra pegar as recompensas. E deu o exemplo da jornada da Railjack, que tu já pode comprar a Railjack diretamente no mercado do jogo. Entretanto, durante a própria Devstream, essa ideia não foi bem recebida, e ela disse que eles vão repensar sobre o assunto. Mas ela disse que precisam de uma solução pra um problema que é o seguinte, pelas palavras, tanto da Rebeca, quanto também do Pablo. Que o Warframe tem vários anos de conteúdo, e que é muito chato eles lançarem uma atualização nova, fazerem todo um marketing em cima da nova atualização, e as pessoas novas que chegam no jogo, tem que jogar centenas de horas pra poder enxergar naquela nova atualização. Eles precisam pensar em alguma maneira de deixar as novas atualizações também acessíveis pra quem tá chegando agora. Então dá pra gente ter ideia que eles tão pensando em mudar algo em relação a isso. Mas como vai funcionar? Por enquanto, não tem como saber, porque nem eles sabem. E eles já voltaram atrás na ideia de poder esquipar as jornadas, pegando as recompensas direto por platina. E por fim abordaram o cross-save, que agora, no jogo, tu já pode adicionar pessoas de outras plataformas e entrar em clãs de outras plataformas. A próxima etapa, pelo que elas falaram, é deixar os itens sendo vendidos da mesma maneira em todas as plataformas. Isso é, itens que são vendidos por platina em uma plataforma e por dinheiro em outra, ou itens que têm preços diferentes em plataformas diferentes, precisam ser vendidos da mesma maneira, pelo mesmo preço. Comentaram também sobre inserir novos itens cosméticos ou mais platinas em pacotes que eventualmente tiverem que aumentar de valor, como no pacote de acessórios de Primaxes, por exemplo. E disseram que vão ter mais detalhes sobre isso na próxima Devstream, no mês que vem. E então é isso, gurizada. Qualquer dúvida, como sempre, eu vou estar presente nos comentários. Se tu viu o vídeo até que o vídeo provavelmente foi útil, pra ti ou tu gostou do vídeo. Nesse caso, cogita deixar um gostei aí embaixo, que pra ti é apenas um clique, mas me ajuda muito e ajuda muito o canal. Lembra de seguir o canal em outras redes sociais, principalmente no Discord, onde eu divulgo todos os novos vídeos e transmissões do canal. E lembrando que eu faço transmissões ao vivo na Twitch, todos os dias das 18 horas às 21 horas. Tamo junto, Lucas, pro canal Videfisher. Falou! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.